Sejam muito bem-vindos a classificarmos, essa é uma Jeep Renegade, ano 2016, com câmbio automático, motor 1.8 flex, versão longitude Uma SUV ou crossover, como você prefere chamar, completíssima, com design arrojado Ela conta com faróis de neblina Seta nos retrovisores Rodas de liga leve, aero 17, com freios ABS Um veículo impecável, que está à venda aqui na Classific Carros E você pode saber mais detalhes, o preço, todas as informações em nosso site, vocedecarro.com Lá você pode simular financiamentos também, enviar sua proposta de troca Ou falar com um de nossos construtores para te ajudar na negociação Veja nos detalhes que o veículo é muito bem conservado É a versão longitude com acabamento em couro Um ótimo acabamento, por sinal, um carro que oferece ótima dirigibilidade Ele conta com ajuste de altura do banco do motorista Veja os detalhes do acabamento da porta Tem o símbolo da jipe, nos alto-falantes Acabamento parcial em couro Vidros elétricos nas quatro portas Travamento central Travamento dos vidros E também os retrovisores elétricos Os comandos do faróis Luminosidade do painel E para você que gosta de todos os detalhes Inclusive a chave do Jeep Renegade é esta Uma chave canivete Com abertura, fechamento, abertura do porta-malas E também acendimento dos faróis Vamos ligar aqui o painel para mostrar mais detalhes Um carro com pouco mais de 73 mil quilômetros Muito bem conservado Mostramos todos os detalhes Para você que quer comprar um semi-novo de qualidade Lembrando que é um veículo periciado Você tem toda a tranquilidade de comprar um carro Isento de histórico de leilão Sinistro ou locação Nesta lateral do volante Nós temos o comando Do piloto automático Aqui comandos de som Atendimento de celular Pedal shift Aletas do pedal shift Troca de marchas de forma manual Uma central multimídia Com navegador GPS Vamos aceitar aqui Ela é touchscreen, isso mesmo Navegador GPS Acesso das mídias Acesso do celular Acesso Bluetooth Também atendimento telefônico Vamos ver mais detalhes aqui embaixo Um ar-condicionado dual zone Isso mesmo Dá para ajustar a temperatura De forma diferenciada para cada lado Personalizada para cada lado do veículo Limpador e desenha Embaçador traseiro Controles do sensor de estacionamento Logo abaixo no painel Aqui nós temos entrada auxiliar P2 e também USB Tomada 12V Um câmbio manual Com opção de troca esportiva Aqui na lateral nós jogamos o câmbio para cá E podemos fazer a troca De maneira esportiva O freio de mão dele é eletrônico Aqui funções do comando de estabilidade Outra ação Porta objetos Com porta copos Apoio de braço Com porta objetos E mais uma tomada USB aqui dentro Veículo com acabamento sensacional Ótima dirigibilidade Design imponente da Jeep Um carro espetacular para você Que precisa de uma SUV Um com as ombra para o dia a dia Ou para as viagens Um carro que oferece bom espaço também Para os ocupantes da parte traseira São cintos de segurança de três pontos Para todos os ocupantes Três apoios de cabeça O banco Tem o rebatimento de partido E o acabamento também da porta traseira Com acionadores dos vidros elétricos Lembrando que você pode também Acessar o nosso site VocêDeCarro.com Para ver mais informações do veículo Simular opções de financiamento E também enviar sua proposta Caso você tenha um carro na troca Aqui é possível verificar Que ele tem os sensores de estacionamento Que oferece um bom espaço no porta-malas É uma SUV Então o espaço não é tão grande Mas é um bom espaço Com carro para a família O Step sem uso No nosso site nós temos as fotos De todos os detalhes E você pode ver esse carro Diretamente em nossa loja Em Campinas Na rua Carolina Torrense Número 410 do Guanabara Ou telefone 19-3243-6665 Para falar com nossos consultores Simular financiamento Agende uma visita E venha fazer um taxi drive Tenho certeza que você vai gostar desse E das outras dezenas de carros Que temos em nosso estoque Essa é a Classify Carros Negociando Veículos E fazendo a mesma